Bora mandar sucesso, talento show! Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade é só tua ausência doendo demais Cal, vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz A jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Ao vivo, talento show! Rede BTV! Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Não tem jeito Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade é só tua ausência doendo demais Tão vazio no peito Tão vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz A jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Ou venha logo e me tire dessa solidão Tchau 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 Tchau